Olá, amigos do Metrópolis. Olá, amigos da coluna Léo Dias. Estamos aqui numa entrevista em vídeo. É a primeira entrevista do Guilherme Sangerlin. Ele está em Santa Catarina. Eu estou no Nordeste do Brasil. Essa entrevista é em vídeo. E ele está acompanhado da advogada dele, doutora Gesiane Pereira. Primeiro, quero agradecer você ter falado aqui como a doutora Gesiane já tinha dito desde o início. É o primeiro veículo com que você fala publicamente. Somos nós aqui do Metrópolis. É a coluna Léo Dias. Muito obrigado pela confiança. Eu queria que você relatasse, tá? Primeiro, eu acho mais importante. Como é que caiu a sua ficha, Guilherme? Valeu. Foi foda quando eu comecei a ter ciência de tudo isso que estava acontecendo. e eu comecei a entender toda a gravidade dessa situação quando você soltou a primeira matéria no início de fevereiro sobre o Thiago, que ele poderia ser o suposto namorado do Google. E quando eu tive ciência do que estava acontecendo na mídia através de amigos e parentes que me enviaram um print do que estava acontecendo porque eu não acompanho muito a notícia do Brasil, meu mundo caiu. Bom, para muita gente que não está sabendo nada dessa história, o Thiago e o Guilherme moravam na Alemanha. Eles passam temporadas lá e cá, né? Em fevereiro, você estava na Alemanha em uma das sorveterias das quais vocês pertencem, são donos. E aí, você viu essa notícia que essa foto foi uma foto que eu publiquei do Metrópolis. Do Metrópolis. A última viagem deles à Singapura, se eu não me engano. E ali, você estava perto da irmã dele. E aí, você perguntou para ela o que houve? Eu não falei nada com ela. Simplesmente, ela viu que eu mudei meu jeito. Tentei ligar. Na mesma hora, eu tentei ligar para o Thiago. Eu peguei o meu carro e fui lá conversar com ele. Cheguei lá e desabei. Falei tudo o que está acontecendo. Que porra é essa que está fazendo? O que é tudo isso? Porque eu nunca tive ciência no nome do Gugu, nesse período. E ele simplesmente me deu um abraço e disse que é coisa de jornalista fofoqueiro. Que ele ia processar todos vocês. Inclusive você, que falou. Em todas as leis, eu vou processar todos vocês. E que não é para ele se preocupar que os advogados dele já estavam entrando... Já estavam procurando os advogados dele para entrar com uma ação contra vocês. Mas você me perguntou para ele o que você estava fazendo com o Gugu em Singapura? Léo, para você ter uma noção, todas as viagens que ele fazia, ele me convidava para ir junto. Ele me convidava para ir junto? Sim. Tanto é que nessa foto que você publicou, ele estava falando comigo em videochamada, ele me mandava uma localização, o que ele estava comendo, o que ele estava fazendo. E tipo, a gente conversava direto, entendeu? É impossível ele ter uma noção com o Gugu. Nessas viagens que eles faziam, que a gente também fazia viagens intercaladas. Eu também viajava sozinho, porque tenho parentes da Europa. Ele também viajava sozinho. Vamos a outro ponto. Eu soube que você questionou ele já do Gugu antes disso. Antes de fevereiro. No enterro do Gugu. No velório do Gugu. Sim. Você não viu que ele foi, não veio ao Brasil para o velório do Gugu? Não, ele não veio ao Brasil para o velório do Gugu. Ele tinha um casamento da irmã dele, final do ano. Ele foi para São Paulo para resolver uns assuntos particulares, e eu fiquei na casa dos meus pais, para até me despedir, porque eu tinha acabado de chegar da Europa. Dias depois, eu acho que quando o corpo do Gugu voltou, veio para o Brasil, não lembro a data, eu reconheci ele na televisão. Foi onde eu entrei em contato com ele, liguei para ele, e falei, o que está acontecendo? Está em São Paulo resolvendo problemas pessoais? E está no velório do Gugu? Como assim? Ele disse, não, como eu estava em São Paulo, resolvendo esses assuntos pessoais, eu conheci, eu tinha contatos com a família dele, e vim dar uma força para eles. Para mim, o Gugu não estava nem na história. Para mim, ele tinha contatos com alguém da família do Gugu, e foi lá para dar uma força. Tudo bem. Aí, voltando a fevereiro, com aquela notícia que eu dei, que ele disse que ia processar os fofoqueiros, você não juntou ao fato do velório? Foi onde é que eu, quando eu cheguei para ele e joguei, tá, que história é essa? O que está acontecendo? Eu comecei a ver que tinha alguma coisa de errado, quando soltou essa matéria, entendeu? Mas, eu amava muito ele, eu sou muito sincero. E, quando ele me deu aquele abraço, quando eu fui conversar com ele, ele disse para mim não me preocupar, que ele estava resolvendo tudo isso, que era coisa de jornalista fofoqueiro, que ele ia processar vocês, eu me senti um pouco seguro, mas eu não voltei nem a trabalhar, eu voltei para a minha casa, e esperando ele chegar a noite, para a gente conversar melhor sobre esse assunto. Mas, eu estava tremendo aquele dia. Foi o pior... Eu imagino, eu imagino, eu imagino. Foi um dos piores dias da minha vida, sabe? Tipo, achar que tu está... Então, assim, a ficha ali em fevereiro, a ficha em fevereiro começou a cair, né? Começou a cair, basicamente. Mas, quando é que caiu definitivamente? Eu só fui ter ciência, ter a confirmação, quando ele deu uma reportagem fantástica. Foi onde eu disse, não, não é isso que eu quero para mim. Eu conversei com a minha advogada, eu vou sair de casa, saí de casa dia 23, e a minha advogada entrou em contato com os advogados do Thiago. Foi preciso, foi preciso, você ver ele falando aquilo no Fantástico para você acreditar e a ficha cair definitivamente. O seu amor te cegou durante muito tempo, Guilherme. Eu gostava realmente muito dele. Meu amor era verdadeiro e era intenso por ele. Eu me dediquei muito para a nossa relação dar certo. E eu aceitava muito dele, ele me passava muita segurança. Tanto é que nas viagens que ele fazia sozinho, que ele me convidava e eu preferia ficar cuidando dos nossos negócios, ele me mandava, deixava eu seguro porque ele me ligava, ele fazia chamada de vídeo, mostrava o que ele estava fazendo no quarto, qual é a programação dele. Então, se ele estivesse com uma outra pessoa, era muito, tipo, por mais que eu pensava, porra, pode ser que ele, ele poderia estar me traindo, mas ele me deixava muito de segurança, entendeu? Muito, muito. No processo que ele chegou a abrir pedindo a união estável com o Gugu Liberato, ele argumenta que a relação dele com o Gugu já durava bastante tempo, provavelmente antes de te conhecer. Você acha que antes de te conhecer, ele já mantinha algum tipo de relação que não, obviamente, não é estável e não é uma união estável, mais algum tipo de relação com o Gugu Liberato? Olha, isso eu não posso te dizer, Léo, porque eu nunca, desses quase cinco anos que a gente morava junto, eu nunca vi o nome de Gugu. Eu tinha acesso ao celular dele, a gente dormia junto. Você tinha acesso ao celular dele? Ele tinha acesso no meu, com o meu, no dele. Então, o nome do Gugu, eu nunca vi nesse período que eu estava com ele, de 2016 até dia 23 de maio, que eu saí da nossa casa, entendeu? Eu nunca vi coisas do Gugu, fotos do Gugu, ele fazendo viagem, nunca tive ciência de nada, nada disso. Então, se ele teve alguma coisa, algum envolvimento, ele foi muito... Eu não quero envolver, eu não quero falar essa palavra, mas... Então, ele... Pode falar. Não, não. Ele foi muito canalha. Isso. Canalha. Vamos usar uma palavra canalha. Você acha que ele foi muito canalha? Ele foi muito manipulador. Eu acho que a palavra é certa, Léo. Manipulador. Ele me manipulava. Hoje eu tenho ciência disso. Tenho a plena certeza que ele me manipulava e ele me mantinha em um cárcere psicológico fudido. Tipo, eu... Como é que é um cárcere psicológico? Me explica. O que significa um cárcere psicológico? Ele me mantinha em um cárcere psicológico, assim, que... Só hoje eu consigo entender a gravidade disso. desse relacionamento abusivo que eu estava vivendo, entendeu? Eu, realmente, não reconheço o Thiago que eu conheci ele em 2016. Quando tu soltou a matéria no início de fevereiro, eu não reconheço esse Thiago. Tipo, eu não sei que intuição, aonde ele queria chegar com tudo isso, porque todo mundo conhecia que nós tínhamos uma relação. A família dele conhecia a nossa relação. A minha família conhecia. Tanto é que, final do ano agora, antes de a gente voltar para a Alemanha, ele foi lá para a casa dos meus pais, levou uma flor, uma orquídea para a minha mãe, abraçou, fizemos fotos, entendeu? E daí ele pega em rede nacional, falar é... Não, é... Aí a gente vê, a gente vê a questão principal ali era o dinheiro, né? Ele estava atrás do dinheiro do Gugu. Está claro isso para você, né? Claríssimo. Acredito que sim, porque... Eu queria que você descrevesse algumas palavras. Qual o sentimento? Olhando para trás. Eu sei que você admite que foi muito feliz durante esse tempo, né? Exatamente. Desde 2016 até agora há pouco, você foi muito feliz. Mas qual o sentimento que você carrega agora, depois de ver tudo isso que aconteceu? Manipulação. Eu fui manipulado. Eu fui mantido em um cárcere psicológico. É o que eu falei. Eu não estou... Não sei quem é esse Tiago que está na mídia. Eu quero saber. Depois que você entrou com o processo, você falou com o Tiago? Não, eu não tive mais nenhum contato com ele, Léo. Eu passei todo... Porque isso também não estava me fazendo bem. Eu tentei... Eu tentei... Fazer um reconhecimento com ele sem me envolver em mídia, porque eu não quero fama, não quero... Eu sempre fui discreto na minha, tanto é que eu não queria nem dar essa entrevista, entendeu? Eu sei, e isso vale ressaltar aqui também, que foi uma insistência minha absurda em relação à sua advogada para que você dê essa entrevista que você não queria falar, né? Claro. Quem que gostaria, Léo, de passar? Eu até falei com a minha advogada. O que eu vou ganhar com isso? Passar como o traído em rede nacional? Tipo, é complicado para mim, entendeu? Eu não quero isso, essa imagem minha, entendeu? Ô, Guilherme, aqui é só meus sentimentos por você ter sido enganado. Desculpe a tal exposição. Eu acho que essa exposição é um mal necessário, né? É um mal necessário para a gente esclarecer quem é quem nesse jogo. É isso, é um mal necessário. Eu só quero que a verdade prevaleça e que ninguém reescreva a minha história, a nossa história. O que passou, tipo, todo o espírito que a gente viveu junto foi um período muito bom para ambos. Então, eu não aceito que ninguém, nem ele, nem qualquer outra pessoa cancele, apague essa nossa história, entendeu? Perfeito. Eu não aceito que ninguém reescreva a minha história. Mas a sua história, você sabe, você está ciente que tem uma terceira pessoa nessa história. Agora eu estou ciente. Ok. Gente, é isso.